Então, vamos lá. A primeira coisa é você tirar um pouco da vida dessa imagem. Não pode estar tão aparente desse jeito aqui, não. Então, para isso, nós podemos vir aqui na opacidade e diminuir um pouco da opacidade dela. Não existe uma quantidade correta, isso aí depende de como a imagem está. E aplicar um filtro de desfoque nela. O desfoque também é importante. Então, vem aqui em desfoque. Temos aqui diversos tipos. Eu vou aplicar aqui esse desfoque gaussiano mesmo, mas em uma proporção muito baixa. Vou colocar aqui, por exemplo, ele em um desfoque de 0.7. Vou dar OK. Sem o desfoque, vou dar uma vez Ctrl Z. Sem o desfoque e com o desfoque. Ela já não está tão viva quanto estava antes. Beleza. E agora é o seguinte. Você pode aqui trabalhar junto com a opacidade e selecionar um dos métodos aqui de camadas. Escurecer, multiplicação. Multiplicação fica muito boa para ela. Isso aí basta você selecionar depois uma opacidade menor. Mas eu costumo utilizar para esse tipo de efeito, multiplicação. Alguns aqui não vai ficar legal. A luz direta também fica bom. Luminosidade não. Vamos deixar aqui, então, esse método aqui de multiplicação. E vou tirar um pouquinho mais ainda essa opacidade. E se ela, por exemplo, não estiver de acordo com a área, aí você pode vir aqui em editar, transformação e utilizar a perspectiva ou distorcer para você conseguir ajustá-la. Então, dependendo aqui da área onde ela estiver, ela vai ter que estar um pouco... Ela pode estar um pouco distorcida, né? Então, aqui. Nós temos essas ferramentas que vão aumentar um pouco a perspectiva daquela imagem. Pronto. Não deixando ela tão inclinada como ela estava. Acho que eu tirei demais a opacidade dela. Ok. Então, aqui. Como era antes. Vamos colocar aqui assim que eu colei ela. Aí. Estava dessa forma, né? E como ficou com as alterações, ó. Então, utilizando essas ferramentas, você vai conseguir aí aplicar um realismo maior dentro do seu projeto. Vou aqui novamente. Ó. Perfeito. Aí você vai ajustar. Porque é um pouco mais escura, um pouco mais clara. E aí, assim por diante. Trabalhando aí essas modificações, trabalhando aí esses ajustes. Outra coisa também, estando na camada, você pode selecionar aqui, ó. Com o CTRL U, né? E mexer na saturação daquela imagem. Mexer aqui na luminosidade também daquela camada. Aqui você consegue aplicar aí uma aparência mais clara ou mais escura para ela. Beleza. Então, já dá aí uma diferença aí também, né? Dentro daquela área. Você já consegue aí estar modificando aí, né? Aquele objeto. Sem ir com ela. Mas o mais importante é você aplicar opacidade, desfoque e fazer a distorção na perspectiva. Além da perspectiva, nós temos um outro recurso. Eu uso muito ele. Que é o de distorcer a imagem, tá? Já é bem parecido com ela. Você consegue posicionar também aí da forma que você achar adequado. Então, dependendo da área, depois a gente vai ver isso aqui mais para frente. Você vai precisar de trabalhar esse recurso de distorção, né? Para poder posicionar a imagem com a perspectiva correta aí para aquilo que você precisa.